Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos ao canal Ateliê Lufrancisco 2020. Meus amores, vejam só, eu estou aqui com essa peça aqui que vocês já viram, é aquele caminho de mesa Letícia e eu estou com essa peça aqui na minha pronta entrega. E eu trouxe ela aqui para que vocês, para quem não conhece esse modelo, quando a gente fala assim, caminho de mesa Letícia, pode ter pessoas aí que ainda não conhecem, tá? Então por isso eu trouxe ele aqui. Mas meus amores, eu vou mostrar para vocês o que eu quero fazer hoje, tá? Esse vídeo vai ser aí, ó, meu desafio de hoje. Vai entrar na minha hashtag, né? Na hashtag meu desafio de hoje. Meus amores, vocês que me acompanham aí há um tempinho, viu que eu fiz aí uma produção, tem aqui, tá? No canal já esse vlog mostrando aí os squads que eu fiz para adiantar o meu trabalho, correto? E lá nesse vídeo eu mostrei essa produção aqui, gente, ó, com esse mesclado aqui. Esse mesclado aqui é da São Francisco, que eu utilizei, tá? E eu fiz assim, ó, cinco squads, tá vendo? Do mesmo tamanho. E eu fiz esse maior aqui, tá? Tá direitinho, tá, gente? Ó, quadradinho. Porque tem que acertar aqui, né? Então, gente, essa produção aqui não é pronta entrega, não é encomenda, tá? Essa produção aqui vai ser para a minha casa, isso mesmo. Nós também, né, crocheteiras também merecemos ter aqui no nosso lar, né, peças de crochê, tá bom? Então, eu tenho muitas, tá? Muitas não, né? Eu tenho algumas. Mas, é, confesso que é uma quantidade até bem bacana, mas eu tenho aqui jogos de banheiro, jogo de cozinha, é, suplais, tudo em uso, tá? E agora eu quero fazer aqui para sábado, tá? Hoje, vocês vão ver esse vídeo aí, é, o dia, né, do evento já vai ter passado. Mas, é, eu, hoje é dia 15 de setembro, tá? Hoje é dia 15 de setembro, quarta-feira. E eu quero, é, fazer essa peça hoje, tá? Para sábado, gente. Como eu já falei aí, sábado é o dia do aniversário do meu esposo. Eu vou receber visitas, tá? E eu quero que a minha casa esteja aqui, é, com essas peças, tá? E o que eu vou fazer aqui? Com essas cinco peças aqui, eu vou fazer um caminho de mesa Letícia, tá? Mas eu quero ele bem compridinho, porque, gente, ó, eu vou mostrar rapidinho, porque eu estou em processo aqui de arrumação aqui da casa, tá? Eu quero que esse caminho de mesa, esse caminho, né, fique aqui, ó, nesse rec, tá bom? Quero que fique aqui. E eu vou fazer aqui também um centrinho de mesa, tá? Quadrado, combinando aqui, né, com esse caminho, tá? Pode ser que eu ainda faça, se eu ainda tiver um pouquinho, né, desse mesclado, eu quero fazer um outro caminho de mesa menor, tá? Para colocar justamente nessa minha mesinha de centro aqui, tá? Como vocês podem ver, ó, eu tirei, retirei o tapete da minha sala, coloquei para lavar. Mas é até sábado, né, gente? Eu tenho que organizar essa sala, organizar essa casa. Então, eu vou, eu já quero estar com essas peças prontas, tá bom? E qual material que eu vou usar aqui? Como eu disse, esse mescladinho aqui, ele é da São Francisco. E eu passei aqui, gente, olha só que coisinha linda, o meu verdinho floresta, tá bom? Eu, vai ser, acho que a primeira peça, gente, que eu vou fazer com o verde floresta. E, lógico, né, ela vai ser para mim. Vou utilizar aqui, ó, terracota, tá? Da marca São Francisco. E vou utilizar aqui também o cru, tá? O cru é da Euro Roma. Aqui, ó, eu já até comecei, né, a passar aqui a primeira carreirinha. Já estava aqui na segunda, mas eu resolvi vir mostrar aqui. Eu ia fazer um vídeo, assim, já mostrando finalizado. Mas eu gosto de vídeo de vlog, tá? Onde você vai mostrando aí o desenvolvimento, né, da peça. Então, meus amores, eu vou dar seguimento aqui a esse vídeo. E quando eu já estiver unindo aqui, ó, o meu caminho, eu volto aqui para mostrar para vocês. Mas só lembrando que, lembrando, gente, porque eu já comentei isso em live, tá? Mas para quem não sabe, né? Eu quero que o meu caminho ali seja bem estreito, tá? Eu não quero que ele fique com 50 centímetros de largura como comumente fica, né? Um caminho de mesa letícia. Mas eu não quero, eu quero ele mais estreito porque eu não quero que fique caindo, tá? Eu quero que fique em cima do rec direitinho, tá bom, meus amores? Então, vamos lá, que eu já vou dar seguimento aqui a essa produção. Então, meus amores, vejam só. Eu aqui, ó, já emendei os cinco motivos, tá bom? E agora, vai começar aquele processo de passar a segunda cor, tá? Nessa hora, meus amores, devemos ter o máximo aí de atenção para que você aí na correria não faça isso, ó. Na hora de passar, tá? Fique algum motivo do lado avesso, tá? Então, procure observar, tá? Qual é a minha dica, gente? O que que eu sigo aqui? Eu sempre vejo aqui, ó, a direção das correntinhas, tá? Então, ó, eu vou observando, né? Pra poder não pregar errado. Graças a Deus, eu nunca preguei errado, tá? Mas pode acontecer, tá? Então, vamos lá. Eu observo, né? Na hora que eu prendo, eu também observo. E agora, na hora que eu vou passar a segunda cor, é que eu tenho, assim, a atenção, assim, redobrada. Porque se... Quando eu vou unindo um por um, eu tô com eles dois nas mãos, né? Então, é mais fácil de ver. Agora que já tá assim, ó, essa corrente aqui, ó, de motivos, é... Se não tivermos aí um pouquinho de atenção, você acaba, ó, indo no automático e vai embora. E quando você observar, você deixou algum motivo aí do lado avesso, tá? Então, vamos lá. Eu já passei o cru aqui no caminho. O meu centrinho ainda está aqui, tá? A pecinha aqui vai ser o meu centrinho. E, meus amores, vejam só. Eu estou aqui, ó, com a minha água com limão, tá? É o que eu tomo aqui durante... Depois que eu almoço, no café... Antes de tomar também o meu cafezinho da manhã. E eu quero mostrar aqui pra vocês... Que... Vamos crochetar bastante, mas vamos manter aqui, ó. O foco na dieta, na reeducação alimentar. Então, ó... Gente, hoje eu parei, né? Eu terminei um jogo de banheiro cedo, tá? E fui pra cozinha, cozinhar, tá? Isso aqui, ó, agora é por volta de duas e meia da tarde. Isso aqui eu estou fazendo depois do almoço, tá? Então, ó, vejam só. Eu fiz cinco marmitas, tá? Quatro como essa, ó. Aqui, aqui embaixo... Deixa eu ver se dá pra... Ó, aqui embaixo tem repolho refogado. E aqui tem cenouras, tá? Eu fiz na airfryer. E aqui tem carne moída com milho. Eu amo fazer essa misturinha aqui de carne moída, bem sequinha, com milho, tá? Então, eu fiz quatro marmitas como essa. E a quinta marmita, que foi a que eu almocei, como eu também fiz frango, tá? Na airfryer. Eu optei por comer frango, tá? Então, o que eu almocei? Uma marmitinha como essa, só que tinha repolho, cenoura e frango, tá bom? Então, ó, foco na dieta, foco aí na reeducação alimentar, tá bom? Gente, por que eu falo isso? Porque nas lives eu converso bastante aí com as meninas, né? E muitas delas falam a mesma coisa, tá? Que por passarmos muito tempo, muitas horas aí do nosso dia sentada, gente, é quase inevitável a balança ser a nossa amiga, né? Então, ó, eu quero incentivar aí, né, as minhas amigas aí de lives, tá? E vocês também que estiverem aí do outro lado, a manter aí o foco, tá? Na sua reeducação alimentar, tá bom? Não vou ficar aqui, que não é canal de passar nada, jamais, né? Nem aqui, nem em outro lugar eu passaria medicamento, nada disso, até porque eu não tomo isso, tá? Nada disso. A minha reeducação alimentar é realmente assim, ó, comida de verdade, tá bom? Então, ó, é o que eu faço, é o que dá certo para mim, então é o que eu recomendo, tá bom? Então, vamos lá? Vou continuar aqui a crochetar. Isso aqui estava lá no meu freezer, eu trouxe rapidinho aqui para mostrar para vocês, ó, para incentivar vocês aí a cozinharem a própria comida e parar com os lanchinhos. Os lanchinhos, é, pode ser assim, ó, uma vez ou outra, tá? Ah, sempre não, tá, gente? Lanchinho não é bom para a nossa saúde, não, tá? E quem quer perder peso, então, nossa, corta de vez, nem de vez em quando. Tá bom, gente? Então, ó, ah, outra coisa, eu fiz também iogurte. Calma aí que eu vou mostrar para vocês. Então, vejam só, ele está aqui dentro desse pote, é, e, ó, vejam só, com a consistência que ele já está. Ele está mole ainda assim, né, está bem líquido, mas ele precisa, gente, ficar descansando, tá? Então, como que eu fiz esse iogurte? Eu fervi um leite, eu uso leite integral, tá? E eu, depois que o leite fervido esfriou um pouco, eu acrescentei aqui um copo de iogurte natural, tá? Aqueles comprado mesmo de mercado. Sem sabor, tá? Que é o que eu mais gosto. E aí, ele precisa ficar assim, ó, guardadinho, tá? Para depois ele ir para a geladeira. Por enquanto, ele está lá dentro do meu armário, gente, isso mesmo. Tem que ficar num lugar bem fechadinho, tá bom? Então, é isso, agora eu vou voltar a crochacar. Então, meus amores, vejam só. Eu já terminei aqui o meu kit. Gente, vejam só, gente, eu até me empolguei, né, e já terminei a terceira peça, tá? A minha intenção era, a princípio, fazer apenas duas peças, né, por conta também do tempo. Mas eu falei, né, que depois eu faria mais uma peça. Mas, gente, eu me empolguei e pensei assim, não, já que eu já estou aqui, já estou fazendo. Então, eu vou concluir a terceira peça, tá? E já adianto para vocês que eu não vou ficar só nessas três peças, tá? Eu gostei bastante dessa combinação de cores, que é o telha, né, ou terracota, com o cru, tá? Gente, perfeito, tá? Se você tiver aí na sua casa, essas cores, tá? Em algumas marcas, esse telha aqui, eu acho que tem marca que é Havana, tem marca que é terracota, mas nessa marca aqui da São Francisco, ele veio como telha. Perfeito, gente, maravilhoso, tá? Se você tiver esses fios nessas cores na sua casa, gente, faça, tá? Faça uma peça que você vai se encantar, assim como eu também fiquei encantada. Então, vamos lá, gente. Eu vou começar aqui. Primeiro aqui, eu vou pesar, tá? Vocês gravem aí, porque eu vou pesar todas as três e depois eu abro mostrando cada uma, tá bom? Então, vamos lá. Vou zerar aqui a minha balança. Zeradinha. Eu vou começar aqui, ó, pela peça menor, tá? E ela ficou pesando cento e setenta e oito gramas, cento e setenta e oito gramas, tá? A minha segunda peça... Ficou pesando trezentos e oito gramas. E a minha terceira peça... Ficou pesando quatrocentos e quarenta e oito gramas. E vou colocar aqui as três peças juntas, porque caso, né, alguém se interesse e queira fazer um kit assim como eu fiz aqui pra minha casa... É... Então, você vai ter uma noção aí, né? Claro que o fio, né, a espessura do fio, na questão da marca, da cor, tudo mais. Mas isso tudo varia, né? Faz com que o peso sofra variação. Mas, pelo menos, você terá aí uma base, tá? Então, ó, as três peças juntas, eu gastei novecentos e trinta e cinco gramas, tá? Menos de novecentos e cinquenta gramas. Ou seja, se você tiver aí um quilo de barbante, você consegue fazer aí essas três peças, tá? E eu já adianto pra vocês que elas ficaram bem grandes, tá? Ficaram assim, no tamanho que eu quis aqui mesmo para a minha casa, tá? Então, vamos lá? Eu vou começar mostrando aqui pra vocês a terceira peça que eu fiz, tá? Vejam só. Gente, olha isso. Ó, um suplá, tá? Que eu vou usar aqui como centrinho de mesa, tá? Vai ficar na minha mesinha de centro. Mas, gente, eu não tenho lugar fixo pra minhas peças, não, tá? Ora aí você pode ver ela aqui nessa mesa, ora na minha cozinha. Ou seja, as peças aqui, o crochê meu, eu uso onde eu quero. Não é isso? Quando a sua cliente fizer uma compra aí com você, faça essa dica pra ela, tá? O crochê é seu, você usa onde quiser. Porque assim, gente, nós não devemos ficar preso aqui, ó. Ah, é um suplá, então só posso usar numa mesa aposta. Não, tá? Você pode usar essa peça aqui em qualquer lugar, qualquer ambiente da sua casa, tá? O crochê é seu, gente. Então, use e abuse do seu crochê, tá? Os ambientes, os lugares aí na sua casa vai ficar perfeito. Então, vamos lá, gente. Gente, eu vou medir, tem uma mosca aqui, gente. Toda vez que eu vou gravar, aparece uma mosca. Ela sempre quer aparecer. Tem uma mosca parecida. Vamos lá. Meu suplá, gente, ele ficou fora do padrão, tá? Mas foi porque, eu vou falar, olha só, ele ficou com 45 centímetros. Eu vou falar pra vocês o porquê que ele ficou nesse tamanho todo aí, bem grandão, fora... É, completamente fora do padrão. Aqui, gente, tem a mesma quantidade de carreira, tá? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze carreirinhas, que é o que eu faço para os meus suplás, tá? E também faço com onze carreiras, isso sem contar com a do bico, tá? Porém, aqui, tá? O barbante cru é da Euro Roma. E o barbante cru da Euro Roma, ele costuma vir bem grossinho, tá? E eu amo, tá? E, nesse caso aqui, esse telha da São Francisco, veio até mesmo mais grosso que o cru, tá? Se o cru já é grossinho, esse telha aqui meu, ele veio mais encorpado do que o normal, tá? Então, por isso, deu aí um crescimento bem legal. Eu poderia ter diminuído pra deixar com 40? Poderia, eu diminuiria aqui, ó, faria com dez carreirinhas, ficaria lindo, perfeito. Só que, essa peça aqui, o meu objetivo com ela é usar como centrinho, tá? Como centrinho, seja aqui nessa mesa, seja na minha mesa de centro, seja na minha mesa da cozinha, enfim, tá? Sempre vai ser como centrinho e não como suplá, tá? Claro, porque é o que eu tô falando, para um suplá, 45 centímetros é exagerado, tá, gente? Mas aí, né, fica a escolha de cada um. Então, aqui, por isso eu não diminuí. Eu vi, tá? Eu vi, quando chegou aqui assim, ó, na nona carreira, eu já vi que ele já iria ficar fora do padrão, mas, como eu quero usar como centrinho, eu fiz assim, tá bom? Então, continuei e finalizei a peça desse jeitinho mesmo, com a quantidade de carreira. Então, a minha primeira pecinha já está aqui, deixa eu reservar. A minha segunda peça... Gente, olha isso! Olha isso! Maravilhoso! Deixa eu ajeitar, gente, porque é grandinho, né? Olha isso, gente! Que perfeito! Esse centro aqui de mesa, né, quadrado, quadrado, é para exatamente essa mesa, tá? Eu fiz para ficar aqui nessa mesa, porque a minha mesa, ela é quadrada, e aí, ó, vai ficar aqui. Olha só que coisinha linda! Maravilhoso, tá? Então, esse centrinho é para exatamente essa mesa. Pode ser que algum dia eu coloque lá na mesa da cozinha, tá? Mas, inicialmente, é para ser usado nessa mesa. Deixa eu medir. Eu trabalhei aqui, ó, com... Esse square aqui, ele ficou com três carreiras. Eu passei o verdinho floresta, e aí, depois eu vim, ó... Após o verdinho, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze carreiras, tá? Doze carreiras após o verdinho. Lembrando que o meu square aqui tem três carreiras. E aí, o bico, tá? Biquinho aqui, então, somou aí. Deixa eu ver, totalizou aqui um tamanho de... Ele ficou bem grande, tá, gente? É um centrinho bem generoso. Cinquenta e quatro centímetros, tá? Cinquenta e quatro centímetros. Geralmente, aí, né, as meninas fazem aí... Centrinho de mesa com cinquenta centímetros. Esse aqui passou cinquenta e quatro. Mas, é para mim, tá, gente? Então, eu quis fazer nessas medidas. Vamos lá. Esse vídeo vai ficar grandinho, tá? Peço aí que vocês visualizem todo o vídeo, por favor. Tá, gente? Não pule o vídeo, não, que sempre eu trago aí dicas maravilhosas. Gente, vejam isso. Eu fiz esse caminho de mesa, Letícia. Bem estreitinho mesmo, tá? Do jeitinho que eu queria. Deixa eu colocar aqui. Para dar, né? Ficar bonitinho. Olhem só. Que lindo. Que maravilhoso. Eu fiz ele estreitinho, gente. Porque... Eu posso até colocar ele nessa mesa, né? Algum dia. Mas... Eu fiz ele com a intenção de colocar ele lá no meu rec. Tá? E eu vou deixar... Vou levar vocês lá no rec. Para mostrar para vocês como que vai ficar. Mas, gente... Eu trabalhei aqui com cinco motivos, tá? Cinco squays. E... Ele ficou bem grandinho. Do jeito que eu queria. Se alguém quiser, né? Aparecer em comenda depois de ver essa minha peça aqui. Quiser... Ah, Lu. Eu quero um... Um caminho como o seu. Sem problema algum, tá? Eu posso fazer. Mas o que eu estou dizendo é que eu quis fazer ele estreitinho. Por conta do meu rec. Gente, ele ficou... Ele ficou aqui, ó. Com um e trinta. Um metro e trinta. Espera aí. Deixa eu diminuir. Aqui a minha trena. Um metro e trinta. Por... Quarenta centímetros, tá? O outro ficou com cinquenta. Que é o tamanho, né? Geralmente padrão aí. Que a gente diz padrão. Mas... Esse aqui eu quis ele estreitinho. E agora eu vou mostrar para vocês por quê. Calma aí. Esperem aí. Vejam aí, meus amores. Esse caminho, ele foi feito para... A intenção é para usar ele aqui, ó. Nesse meu rec, tá? E o rec, ele não tem assim... Ele não é largo, né? Ele não é tão largo. Então, ó. Vejam só. Tá? Se eu... Tem até um negócio saindo aqui da gaveta. Se eu fizesse, gente, ele... É muito... Assim, no tamanho, né? Na largura padrão aí que a gente costuma fazer. Ele ia passar demais aqui. Ia ficar caindo aqui, ó. Tá? E eu não queria assim. Eu queria desse jeitinho aí, ó. Tá bom? Então, foi por isso que eu fiz ele estreitinho. Mas ele ficou perfeito, né, gente? Maravilhoso. E é bom porque tem clientes aí, né? Que, de repente, tem uma bancada mais estreita, né? E aí quer colocar ali um caminho nessa bancada. E quando você faz sempre naquele tamanho padrão, 50 de largura, O seu caminho se torna grande. E aí a cliente, né? Fica sem saber. Fica caindo. Eu não gosto, tá, gente? Caminho de mesa. Se tiver que cair, eu gosto que caia assim. Pros lados, tá? Nas pontas. Agora aqui, não. Tá? Eu não gosto. E então eu fiz assim. Comer pra mim, eu fiz assim. E se alguém quiser encomendar desse jeito, né? Pode encomendar que eu faço sim, tá bom? Gente, pra quem não sabe ainda, tá? Eu tenho uma lojinha lá na Shopee, tá? Está assim com pouquinhos seguidores. Mas eu quero pedir aí a ajuda de vocês. Que vocês... Eu vou deixar aqui na descrição o link da minha lojinha. E eu gostaria muito que vocês fossem lá. E clicasse lá na parte lá de seguir. E me seguisse lá na lojinha, tá bom? Isso é muito bom. Isso é muito bom pro crescimento mesmo, pro desenvolvimento lá da lojinha, tá bom? Então, quando você... Se você puder, assim que você terminar de ver esse vídeo, clique aqui. Se você não souber onde é a descrição, clique no título do vídeo. Que aí vai abrir a descrição. E você vai procurar lá o link da lojinha. Lá você vai, né? Entrar lá na minha lojinha. E lá em cima vai aparecer assim. Seguir. É só clicar, gente. Clicar e você vai passar a me seguir, tá bom? E se alguém desejar, né? Comprar, efetuar alguma compra comigo. Pela Shopee. Onde, né? Possivelmente você não pagará o frete. É bem legal, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou fazer depois um outro vídeo mostrando as peças aqui na minha casa. Toda detalhada, toda organizadinha, tá? Cada peça no seu devido lugar. E aguardem, tá? Aguardem que em breve esse vídeo sairá aí. Beijos, beijos. Fiquem todos com Deus. Não esqueçam aí do meu joinha. Não esqueçam de comentar. De compartilhar esse vídeo. E se você ainda não for inscrito aqui, se inscreva, tá bom? Vamos aí. Estamos rumo aos 5K. Beijos, beijos. E tchau, tchau. E tchau, tchau.